Bom dia nação alvirrubra, tudo bom? Bem, estamos aqui na segunda-feira depois de uma vitória espetacular daquela E estamos colocando o cano para fazer a drenagem aqui do campo Como vocês podem ver, botamos a manta, a brita, a tubulação Depois vai vir a brita de novo, fechar a manta e a brita mais fina em cima Ok? Vamos aqui No prazo do máximo de uma semana, a gente termina aí Peter, dá uma palavrinha E aí gente, bom dia, estamos aqui de volta ao serviço Graças a Deus, todo o material aqui pronto para a gente começar a fazer a drenagem Então, está aí o início da drenagem Acredito que aí com essa semana, mais uma semana, a gente está terminando E vamos iniciar mais ou menos essa semana e a próxima E depois disso a gente reinicia a irrigação Beleza, sexta-feira todo mundo aqui na sede Deus quiser, eu acho que o jogo Goiás e Náutico, isso aí 2x1 para o Náutico Todo mundo lá Qual o teu placar? 1x0, gol aos 49 do segundo tempo, está ótimo, de mão ainda por cima Beleza, um abraço, hein? Saudações, ouviruras